No vídeo de hoje, mais uma vez aqui pro canal, eu vou trazer uma lista com algumas das maiores dores que um ser humano pode sentir e que só algumas pessoas são capazes de suportar, viu? Inclusive, se você já passou por algumas dessas dores, deixa aqui nos comentários pra mostrar o quão forte você é, viu? Ah, não esquece de se inscrever, manda esse vídeo pra alguém que você conhece, sabe que vai gostar do assunto, e vamos lá! Pisar em espinhos A primeira dor da nossa lista é o ato de pisar em espinhos, classificada pela pesquisa como uma das 4 unidades de dor, ou 4UD, pra ficar mais dinâmico. Ela é uma dor bem irritante, que quando acontece, ao pisar, é mais intensa do que se você colocasse as mãos. Uma vez que quando acontece com ela, nós podemos ter ali uma reação de reflexo, que é tirar a mão do espinho. Entretanto, no caso dos pés, ao pisar, nós colocamos todo o peso do corpo em cima dos espinhos, fazendo com que não apenas seja muito difícil de impedir que eles, bom, furem mais, né? Perfurem mais. Como geralmente acabam entrando muito mais fundo e fazendo aquele estrago que você deve imaginar. E quem já ficou com o espinho enterrado na pele, sabe como eles podem ser realmente irritantes, né? Chutar a quina com o dedinho Outra dor que é considerada de 4UD é chutar a quina de móveis com o dedinho. Não precisa nem ser só o dedinho, né? Tem gente que, a minha esposa pelo menos, já quebrou até o dedo por chutar uma quina. Agora uma coisa que eu digo pra vocês é, se essa é uma dor considerada 4UD, imagina uma de 20UD, né? Bom, porque convenhamos chutar a quina de qualquer coisa com o dedo dói de um jeito que, bom, você chega até a desejar que os seres humanos tivessem se desenvolvido sem eles. Os móveis, no caso, não é mesmo? Você já passou por isso? Deixe aqui nos comentários. Arranhado de gato Ser arranhado por um gatinho não é piada e é uma das dores mais chatas que existem também, classificada na lista como uma dor de 5UD. O que é interessante sobre as unhas dos gatos é que elas são estruturas tão afiadas que causam um corte limpo no ferimento, fazendo com que uma quantidade gigantesca de nervos sejam danificados simultaneamente, causando uma dor contínua e insuportável. Como também atrapalhando a cicatrização, né? Prolongando o tempo que vai levar até a sua ferida fechar. Meus queridos, quem tem gato sabe que às vezes dá umas loucas nos bichos e os bichos vão... Dá até umas barras cordinhas, tem que ter tudo bem. Mas arranhada, quando é pra valer, o negócio pega. Isso já aconteceu com você? Deixe aqui nos comentários. Morder a língua Outra dor de 5UD é o ato de morder a própria língua. Algo que, bom, meu Deus, é realmente terrível, né? Acontece que os nossos dentes são literalmente ferramentas pra destrinchar, moer a carne e, ao mesmo tempo, a nossa língua é feita de carne, né? Geralmente, ao comer, nós fazemos uma dança perfeita ali, sincronizada pra tirar ela das posições que podem ser fatais. Mas, eventualmente, erros acontecem e você acaba dando aquela dabocanhada na própria língua e sente os seus 5UDs de potência. Queimar o céu da boca com um pedaço de pizza Eu acho difícil ter alguém no mundo que não goste de uma boa pizza, né? Porém, podemos dizer que tem pessoas que gostam de pizza até demais não aguentando esperar nem uns minutinhos pra que ela esfrie e dar aquela abocanhada, meus queridos. Principalmente ali em restaurantes. Rodilho de pizza, então, nossa, saudável, meus queridos! Uh, bom, vamos lá, né? A pessoa coloca o bagulho quente e tudo guarda... E o queijo vai pro céu da boca e você já sabe. A dor sem zudeia acontece. É uma queimadora que leva muito tempo pra se catrizar, inclusive, porque tá na boca. Saliva, bactérias e tudo mais prejudicam muito isso aí, viu? Afogar. Por mais que, em alguns casos, o afogamento sejam mortais, aqui eu não tô falando de algo que foi até o fim, tá? Mas quando você acaba sem querer deixando uma quantidade de água entrar no seu pulmão... Bom, essa é uma região que nunca tá esperando líquido. Então, a sensação de ter algo assim causa uma dor absurda, classificada pelos pesquisadores como uma dor de 7 UD. E isso acontece com muita gente, às vezes, na praia, naqueles caldos, na piscina, quando sai daquele mergulho e entra água no nariz. E aí você vai pro pulmão um pouco... É complicado esse negócio, né? Já aconteceu com você? Fala aí. Dor de dente. Ter dor de dente é algo que você fica traumatizado pelo resto da vida. Seja porque um dente quebrou ou ficou cariado. Quando algo expõe os terminais nervosos ali dos seus dentes, Bom, a dor que sente no mundo é de fazer algumas pessoas até chegam a desmaiar. E não é à toa que essa dor é classificada como 9 UD. Essa aqui é uma das dores brabas mesmo. E a gente ainda nem chegou na 10 UD, viu? Eu tenho certeza que da metade pra frente dessa lista, a maioria das dores se deixariam inconscientes na hora. Fechar a porta na mão. A nossa primeira dor acima de 10 UD, marcada ali como 11 na lista dos pesquisadores, temos a dor de fechar a porta na mão. Bom, eu tenho certeza que muitos de vocês reviveram memórias desse momento, né? Bem vividas ali, que eu acabei de comentar. Porque essa é, sem dúvidas, uma daquelas dores que deixam trauma. E muita gente no mundo já viveu. Eu já vivi pra prender os dedos na porta do carro. Qual foi a sua, hein? Deixa aí, vai. Cair das escadas. Por mais que não seja algo que vá acontecer assim com tanta frequência, né? E nem com todo mundo. Ainda bem, né? A não ser que você foi meio desastrado ali, tem uma recordação meio ruim do negócio. Bom, essa é uma dor classificada como 13 UD. O fato de cair da escada está muito associado à quantidade de ossos e nervos e tendões e tudo que vai batendo nos cantos. E a inflamação após a queda, meus queridos, é sinistra, viu? E se você tiver uma experiência, compartilha nos comentários. Porque cair da escada... Ah, meus queridos, a melhor das spots está classificada ali como dor. Muitos dormos e coisas... Nem fumo falar de osso quebrado e nada, tá bom? Torcicolo. Tá aí uma coisa que consegue estragar seu dia, antes mesmo dele começar, né? O torcicolo, com seus 15 UD. Sabe aquele dia que tu acaba de acordar, vai fazer aquele movimento, quando sente uma dor descomunal, trava na hora o pescoço? Eu nunca tive, mas quem teve fala que dói pra caramba. Principalmente quando tá travada e ainda tá no forçado o negócio. Não é à toa que tá em 15 UD, né? Ainda bem que você já teve. Eu não. Arrancar a unha do dedo. Outra dor classificada como 15 UD é arrancar a unha. Ah! Meus queridos, o cara... Bom, isso é algo bem difícil de acontecer, mas dependendo de como for o caso, pode, né? Pode ser um carro que passou no pé, arrancou a unha. Pode ser aquele chute assim, que foi com a bola, foi no chão. Tá? Tudo bem. Acontece que mesmo sendo feita de uma estrutura não viva, a unha humana ainda tá praticamente fundida aos nossos tecidos, meus queridos. Ih, os nossos tecidos tão vivos ali, né? Tão descolar. Ai, 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 ai. Não quero nem falar, vai. Vamos pro próximo. Dar de cara com uma porta de vidro. Quem já deu de cara com uma porta ou parede de vidro sabe que uma pancada dessas não é suficiente pra deixar qualquer um meio zonzo, né? Isso se não for quebrar o nariz. Tem muita gente no mundo que literalmente quebra o nariz. Não é à toa que essa pancada, essa beijoca no vidro tá classificada como 17 UD na lista de dores. Bom, isso, quando isso acontece, a batida, né? É com uma força mesmo, porque a pessoa tá vindo ali, ó. Todo o peso do corpo vai pum. Ah, meus queridos. Aí, além da dor do impacto, você vai meio que acontecer. Eu tinha alguma coisa aqui, a aligenia, né? Você não entende mais nada. O negócio é... tem isso mesmo. Levar um soco na cara Levar um soco na cara, bem dado, é uma dor classificada como 20 UD. Entretanto, aqui eu tô falando de um tipo específico de soco na cara, viu? Aquele que desliga a pessoa, sabe? Quando levamos um soco diretamente no queixo, por conta das leis da física, a força da pancada é transferida pra toda a cabeça. Se propagando como uma onda e tornando a puxada na extremidade oposta, no topo da cabeça, praticamente dando uma estilingada, sabe? Só que dentro da nossa cachola, o cérebro tá flutuando em líquido. Ou seja, se a cabeça é projetada com uma velocidade absurda pra outro lado, por conta da segunda lei da física, o cérebro permanece no mesmo lugar. Desse modo, a parede oposta da pancada avança contra o cérebro, que é esmagado nele até ele ser levado junto, né? Porém, quando a velocidade termina, o cérebro ainda tá em movimento e a energia acumulada, né? Bom, parou de se mover. Então, nessa hora, é o cérebro que continua avançando pro outro lado, sendo uma pressão anterior. Eu não quero nem explicar muito isso aqui, porque senão vocês vão ver. É medicina pura, né? Mentira. Lindo bug. Mas é mais ou menos aí que, nesse balançar todo, e essa bugada do cérebro, faz com que a pessoa apague. E eu vou falar. Quem não apagou, no mínimo, senti uma dor... Bichada, né? Queimadura de Gelo Marcando 23 o D, temos a queimadura de gelo, que é um ferimento celular causado na pele por conta da exposição prolongada a algo com temperaturas abaixo de zero, ou seja, congeladas, né? Apesar disso, o termo queimadura pode acabar sendo um tanto confuso e até parecer controverso, né? Porque geralmente é associado a algo quente, causado pelo fogo. Porém, isso é só uma questão de semântica. Na prática, a queimadura causada pelo gelo e pelo fogo causa um dano idêntico nas células humanas, fazendo com que seus efeitos colaterais também sejam muito parecidos. Desse modo, como a nossa espécie tem uma relação mais próxima, no geral, com o fogo do que com o gelo, as primeiras classificações de queimadura tinham associadas com o gelo. E quando viram algo idêntico acontecendo no fogo, o nome acabou sendo o mesmo e gerando essa confusão toda. Porém, se a nossa sociedade tivesse descoberto a queimadura de gelo antes do fogo, por exemplo, é bem provável que ela poderia ser chamada de congelamento de gelo e congelamento de fogo. Encarar o Sol por 5 minutos Mesmo estando a 8 minutos luz da Terra, que dá aí aproximadamente uns 150 milhões de quilômetros da Terra, a estrela que carrega o nosso sistema solar de um lado para o outro no universo, conhecida como Sol, ainda é capaz de causar uma sensação térmica na pele semelhante a de se estar menos de um metro de distância de um forno de cozinha. Não é à toa que esse tipo de situação pode causar dor de até 26 UD, meus queridos. Isso significa que a energia produzida pelo Sol permanece naquele nível mesmo depois de percorrer 150 milhões de quilômetros a uma temperatura conhecida como zero absoluto. Ou seja, perdendo muito calor no processo. Isso que faz a gente estar vivo também, né? E ainda é a observação. Se a pessoa tentar encarar daqui da Terra, né, o Sol ali no pico do dia, sabe, pode ter uma queimadura ocular de 26 UD, como eu falei. Isso traria consequências terríveis e até irreparáveis, podendo até deixar uma pessoa cega, meus queridos. Olha só, olhar para o Sol. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você já passou por algum tipo desses vídeos de dor, coloca aqui se realmente entra nessa categoria que eu falei de dor ou se você tiver alguma outra dor que eu não fui listado aqui, pode deixar como foi a sua interpretação dela nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.